A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 27 a 38 Naquele tempo Jesus falou aos discípulos A voz que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos amaldiçoam Rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der uma bofetada numa face Oferece também a outra Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica Dá a quem te pedir E se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva O que vós desejais que os outros vos façam Fazei-o também vós a eles Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem Que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim Se emprestais somente aqueles de quem esperais receber Que recompensa tereis? Até os pecadores Emprestam aos pecadores Para receberem de volta a mesma quantia Ao contrário Amai os vossos inimigos e fazeis o bem E emprestai-se em esperar coisa alguma em troca Então a vossa recompensa será grande E sereis filhos do Altíssimo Porque Deus é bondoso Também para com os ingratos e os maus Sede misericordiosos Como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida Calcada, sacudida, transbordante Será posta no vosso coro Porque com a mesma medida Com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Caríssimo irmão Caríssima irmã Propostas de Jesus Altamente provocantes Porque Ele nos quer caminhando contra a correnteza Quando você diz Eu quero, eu mando, eu domino Eu acuso Eu me vingo Nosso Senhor Quer que nós percorramos uma estrada diferente Podemos, quem sabe, resumir tudo nisso aqui Amai os vossos inimigos E fazei o bem àqueles que vos odeiam A verdadeira vingança Tem que ser a vingança do amor Responder ao mal com o bem Você já ouviu isso milhares de vezes No entanto Não basta ouvir É necessário que No dia de hoje Nós façamos o bem Exatamente aquelas pessoas que porventura Desejam o mal para nós Ou fazem efetivamente o mal a nós Os que nos caluniam Os que nos rejeitam Ou nos perseguem E o Evangelho conclui Este ensinamento De uma forma muito clara Com a mesma medida Com que medires os outros Vós também sereis medidos A escolha é nossa Palavra de vida eterna O Evangelho conclui